Bom dia a todas e todos, às 11 horas e 45 minutos, como determina o regimento interno da Casa, do dia 2 de julho de 2022, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por aberto os trabalhos da audiência pública conjunta com a Comissão de Legislação, que é presidida pelo deputado Bruno Dauai, e com a presença do presidente da Comissão de Tributação, que é esse que eu vos falo, e com a seguinte pauta, discutir sobre o projeto de lei complementar 63 de 2022, de autoria do presidente da Casa, deputado André Ceciliano, que altera a lei complementar 200, de 2 de março de 2022, e também sobre as suas emendas de plenário. Os senhores receberam a cópia do projeto de lei complementar 63, que basicamente tem quatro artigos, um projeto simples, e suas 11 emendas, dos quais eu sou autor de apenas uma, o que é uma grande efeméride. Duas? É, a três e a quatro. Mas, dito isso, eu queria registrar as presenças. Representando a Casa Civil, a jovem Priscila Sacalei. Representando o Rio Indústria, o não tão jovem assim, Sandro Machado. Representando, aí não é representando. O secretário de Planejamento, Nelson Rocha. A subsecretária, Elisabeth Mauro. O assessor parlamentar da CEPLAG, William Vilar. Eu não conheço esse. Ah, tá, então conheço, sim. É verdade. Claro que conheço. A Cristina Blum, da Agerrio. A Maria Isabel Tostes, nossa arquiteta, presidente da CEAERJ. CEAERJ é a Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Geólogos do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho o prazer de ser um associado. A Liliane Figueiredo, subsecretária de Junta de Política Fiscal, que até a semana passada presidia a Comissarfe. A Gabriela Garcia. Quem é? E representa aqui as relações institucionais do nosso Tribunal de Contas. O Sérgio Martins, que tem dupla representação. Representa a subsecretaria e a Alérgia. O Edson Valadão, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está sempre assim aqui conosco. O Jefferson, que andava sumido das audiências públicas, representando... Duas semanas, quantas audiências públicas já aconteceram nesse período? Eu já perdi até a conta. Aliás, eu queria dizer que ontem eu fechei questão no plenário. O volume de projeto de lei de incentivo fiscal não para. Então, só ontem foi decidido mais três audiências públicas. Quem tiver interesse mesmo em audiência pública, eu vou fazê-la às 18 horas, porque eu não tenho mais agenda para dia nenhum fazer audiência pública, só à noite. Quem gostar, vem. Quem não gostar... Então, essa infraestrutura aqui, viu, Orlando? Eu aviso em casa que o senhor não tem alternativa. O senhor tem que estar presente. Henrique Belo, da Gerrio. Prazer, Henrique. A Luciana, da Codim. E o Rafael Lírio, também da Codim, que é diretor. Eu também já conhecia. Vamos lá. Só que, rememorando, a Assembleia Legislativa aprovou e fez aprovar uma emenda à Constituição, criando o Fundo Soberano. A posteriori, houve a Lei Complementar, que o regulamentou, que é a Lei Complementar 200, de 2 de março de 22. E, agora, o presidente André Siliano está visando aperfeiçoar a Lei Complementar 200, e, evidentemente, por uma outra lei complementar para dar legalidade, que é essa 63 de 22. Então, lá no artigo 1º da Lei Complementar 200, ele acrescenta um parágrafo, parágrafo 1A, que diz que os recursos do Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro não poderão ser destinados a realização... Desculpe, essa que é a novidade. Poderão ser destinadas à realização de parcerias públicas e privadas e parcerias entre entes públicos, desde que rentáveis a longo prazo e cumpra as finalidades dispostas neste artigo. Quando este processo se tramitou na CCJ, este parágrafo 1A foi transformado em parágrafo 5º do artigo 1º. Se é só técnica legislativa, não é mérito. O artigo 2º acrescenta ao próprio artigo 2º da lei um outro artigo, um outro inciso, inciso 6. O inciso 6 diz que os rendimentos provenientes da aplicações do próprio fundo em títulos de investimento de longo prazo, preferencialmente títulos públicos, desde que aprovado o colegiado técnico específico a ser indicado pelo conselho gestor. O objetivo desse, preferencialmente, é proteger o erário, no sentido de que possa ser títulos públicos e com prévia aprovação do conselho gestor. e no artigo 3º ele acrescenta um artigo 14A que diz que o rendimento financeiro dos empreendimentos e ou investimentos oriundo das parcerias de que trata. Aí a PCCJ mudou a relação para remeter à lei específica, que trata a lei estadual 3189 de 3189 de 99 que é a lei do Rio Previdência, do fundo único, do fundo único do Rio Previdência para custeio do plano previdenciário criado pelo artigo 7º da lei 6338 de 6 do 12 de 12. é que o fundo o Rio Previdência aliás não é o Rio Previdência o sistema previdenciário do Estado o doutor Isabel tem dois fundos tem dois duas formas de gestão o sistema financeiro onde estão inscritos todos os inativos e pensionistas do Estado até 2013 quando foi feita a Cisânia e foi criado o fundo previdenciário. então hoje nós temos um fundo financeiro um vermelho brutal brutal esse fundo só se equilibra na última vez que eu analisei o cálculo atuarial ele se equilibrava em 2054 aproximadamente quando os inativos e pensionistas na sua grande porção já tivessem morrido porque ele só vai ficar equilibrado com morte mais nada e o fundo previdenciário está num azul deslumbrante e assim vai ficar por uns 20 anos porque por exemplo a doutora Liliane é do fundo previdenciário não eu achei que você era jovenzinha antes de 2013 bom mas é um é um fundo muito jovem então ele está está bastante maduro então a ideia também eu estou falando nisso porque a ideia desse artigo é desse artigo 14A é financiar o fundo que já está em azul e aqui eu já levanto propositadamente com o secretário Nelson Rocha aqui eu estou trabalhando num conceito antigo que no governo do pesão o último penúltimo o último foi do Wilson Witz penúltimo nós acrescentamos na lei do Rio Previdência autorizando o governo a usar os recursos mais aderentes ao fundo que existem que é o imposto de renda do funcionalismo público porque ele é uma receita estável na ordem de 5 bilhões e vai aumentar na medida que você aumente o número de funcionários ou que você faça a reposição salarial então é de previsibilidade muito boa e esse conceito hoje é um conceito que aqueles que estudam Previdência Pública acatam com um bom grado os secretários de fazenda detestam não é Nelson Rocha mas qual é a ideia básica é voltar a conceito de migrar de migração você teria que fazer um estudo atuarial para migrar os mais velhos do fundo financeiro o previdenciário no motante que fosse deslocado eu estou fazendo essas ilações que a gente já vai lendo porque não faria muito sentido sem migração você está capitalizando o previdenciário que está em azul não é Nelson teria que capitalizar o o financeiro a não ser que o conceito de migração vá acontecer já tem uma lei sobre migração de fundos do Rio Grande do Sul e que já existe também uma ação direta de inconstitucionalidade mas que não está decidida então por hora ele está em pé e nem sei como o tribunal vai decidir então já fiz as preliminares sobre o projeto o fundo soberano ele visa os investimentos estruturantes e logo no artigo primeiro aqui tem uma abertura para a famosa parceria público-privada que no estado do Rio de Janeiro não ocorreu nenhuma até os tempos atuais a única parceria público-privada que acontece todo dia na casa é benefício fiscal a gente entra com o público e o privado não retorna porque a gente nunca sabe quanto o emprego gerou quanto a renda cresceu nem quanto se adicionou ao PIB e ao mesmo tempo tem uma nova abertura de parceria entre próprios entes públicos desde que essas parcerias sejam rentáveis a longo prazo então nesse sentido é que a gente vai abrir aqui começando se assim o desejar pelo nosso secretário de planejamento Nelson Rocha bom dia deputado Luiz Paulo prazer mais uma vez estar aqui na comissão de tributação bom dia a todas e todos aqui autoridades presentes enfim nós analisamos a proposta obviamente que nós não temos observação contra a proposta entendemos que é uma forma de investimento muito embora o artigo primeiro da lei estabeleça seis itens dos quais cinco se destinam a poupança apenas o último se destina ao desenvolvimento e o sentido do fundo soberano na sua essência é exatamente esse para que a gente construa um colchão para eventuais problemas como o estado do Rio de Janeiro já enfrentou em outros momentos especialmente ali os anos de 16 e 17 mas ao mesmo tempo e vossa excelência sabe muito bem como é que eu penso sobre a questão do desenvolvimento o desenvolvimento sempre é importante para que a gente possa até ter equilíbrio fiscal já visto que a proposta que nós encaminhamos do regime de recuperação fiscal ele se se fundamentava basicamente no desenvolvimento e na recuperação das receitas e arrecadação do estado então dentro dessa linha ainda que continue entendendo que o principal objetivo do fundo é criar esse colchão dentro da linha de desenvolvimento aí prevista no inciso sexto do artigo primeiro da lei a PPP é uma das alternativas bastante interessante e que nós podemos aproveitar tem alguns outros pontos e aí não sei como é que vai se dar a dinâmica não sei se a gente fala em cada uma das não fala amplo geral e restrito vai ser longo não há problema nenhum bom a gente tem até 15 para as duas um dos pontos que nós entendemos aqui é com relação a não me lembro mais qual é o artigo mas é que os rendimentos iriam para o fundo de previdência artigo segundo artigo segundo artigo segundo não artigo segundo é título público é no terceiro que vai para a previdência é nosso entendimento de que não faz muito sentido que ele vá para a previdência porque afinal de contas a constituição do fundo ele é oriundo da própria dos recursos que iriam naturalmente para o fundo de previdência que são os royalties então o nosso entendimento é que poderia ficar até porque como o objetivo é criar essa poupança prevista lá no artigo primeiro da lei complementar 200 então esse equilíbrio fiscal poderia se dar automaticamente à medida que a gente tivesse necessidade então nosso entendimento embora não tenhamos nada contrário mas aqui não faz muito sentido que os rendimentos sejam destinados ao fundo de previdência o ideal é que ficasse no próprio fundo soberano para incorporar esse colchão que que nós falamos aqui essa é a primeira observação com relação à lei complementar só anunciar aqui a chegada do nosso co-presidente da audiência pública deputado Bruno Dauari ele se atrasou 15 minutos que ele chegou agora mesmo de campos por favor cumprimentar o deputado Bruno prazer te ver de novo igualmente o artigo primeiro também da proposta da lei complementar nós temos um entendimento também e aí é uma questão de redação só volto a insistir nós somos favoráveis à questão da PPP como alternativa do item 6 lá do artigo 1º da lei complementar na área de desenvolvimento mas o texto fala de parcerias público-privadas e parceria entre entes públicos entre entes públicos desde que rentáveis a longo prazo nos parece que entre entes públicos não caberia a expressão rentáveis a longo prazo por serem entre entes públicos então essa é uma das observações que também estão do ponto de vista do projeto inicial eram esses os pontos que nós tínhamos a fazer e esse ponto que eu acabei de de abordar ele também está na modificativa número 01 que também trata de entre entes públicos desde que rentáveis a longo prazo e cumpra a finalidade do disposto do inciso 6 deste artigo é só uma questão a meu juízo de redação porque me parece que entre entes públicos não caberia rentabilidade a aditiva número 2 não temos nenhuma observação que é a emenda do deputado Valdeck de vossa excelência deputado Luiz Paulo e da deputada Marta Rocha na aditiva número 03 nós embora não tenhamos nada em contrário de que a rentabilidade das parcerias públicas e privadas e parcerias entre entes públicos de que trata o artigo 5 deverá ser atestada devidamente pela secretaria de estado de fazenda é porque aqui achamos que tinha que alguém atestar a validade dessa parceria quem faz a gente só a única observação a gente é favorável a única observação é o ente público é de difícil implementação porque via de regra o que acontece é porque as pessoas assumem responsabilidades então a nosso juízo pode ter uma dificuldade de implementação mas nós somos favoráveis tem que ter algum ente público para realizar aditiva número 04 nada a observar que é de vossa excelência a autoria da deputada Lucinha e da deputada Marta Rocha aditiva número 05 a nosso juízo não haveria necessidade porque ele trata da obrigatoriedade de sujeitar o fundo todo o contrato sujeição ao tribunal de contas o ministério público e a assembleia legislativa isso já tem uma previsão legal está na constituição federal estadual no controle externo não haveria necessidade mas também nada impede mas entendemos que não haveria na aditiva número 06 o entendimento é de que isso pode restringir a aplicação nas PPPs porque lá o parágrafo aditiva proposta que é o parágrafo primeiro item B diz a realização de parceria público-privada e parcerias entre entes públicos deverá estar atrelada às áreas de saúde educação segurança pública meio ambiente ciência e tecnologia conforme previstas no artigo primeiro deste artigo no parágrafo primeiro deste artigo e o que a gente tem é que elas devem ser rentáveis né o que prevê o objetivo né o cerne desse projeto de lei e inclusive o secretário tem que cotejar com a própria emenda constitucional e a lei complementar 200 se ela explicitou áreas ou não eu não me lembro nesse momento eu tenho impressão que não não e além disso como ela se submete a questão da rentabilidade são áreas que pela própria característica não geram rentabilidade ao longo do tempo são ações de governo e é para atendimento às necessidades da população e não para a rentabilidade então também a nosso juízo não caberia essa aditiva número 06 aqui portanto nós nesse caso apenas por restringir e pelo entendimento de que não há não haveria possibilidade de rentabilidade para essas áreas isso pode inviabilizar a própria o próprio item de aplicação em desenvolvimento previsto na lei complementar 200 então o nosso sentido é de que não fosse aprovada essa aditiva tem uma modificativa número 07 de autoria da deputada Adriana Baltazar do deputado Marcos Vinícius do deputado Alexandre Freitas em que estabelece no artigo 2º da lei complementar item B que seja realizada audiência pública previamente vou ler o texto todo seja realizada audiência pública na comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro previamente a realização do investimento na qual o colegiado técnico específico a ser indicado pelo conselho gestor apresentará seu parecer sobre o investimento também nos parece que isso inviabilizaria se for previamente a posteriori eu acho que pode ser mas previamente isso inviabilizaria a própria execução do fundo porque teria que se submeter a oportunidade às vezes do investimento e quem está fazendo o investimento que seria o conselho gestor teria a responsabilidade à medida que aprova o investimento então nós somos contrários apenas por conta de ser prévio essa audiência pública para a realização dos investimentos a nosso juízo deveria ser a posteriori modificativa número 08 de autoria das deputadas mas o Nelson tinha que fazer uma uma variante desta redação apesar de ser um tema sempre se discute se o tribunal de contas é uma instrução de análise prévia ou de análise a posteriori do fato e evidentemente essa controvérsia não vai ser sanada nunca todos nós entendemos e o próprio tribunal entende assim que não órgão de consulta mas quando você encaminha o poder executivo para o tribunal minuta de edital quer seja o tribunal de conta do estado quer seja o da união não deixa de ser uma análise prévia por isso eu estou fazendo a questão levantando a questão previamente a realização do investimento talvez pudesse se ouvir do tribunal de contas e não a audiência pública porque a audiência pública em si como o nome diz a audiência pública não decide a audiência pública ouve colhe opinamento e encaminha se alguém vai decidir a posteriori vai ser o plenário o tribunal de contas analisa todas as formas principalmente as formas novas de contrato que o estado faça então eu arguo aqui e acusei ao nosso Jefferson se essa essa B a linha B da modificativa a 7 o artigo segundo em vez de audiência pública me permita só uma observação que além dos investimentos também são as aplicações financeiras então porque na realidade quando se submete esse item ele está relacionado ao item 4 do artigo segundo que fala dos rendimentos provenientes de aplicação do próprio fim nem títulos de investimento de longo prazo preferencialmente títulos públicos então operacionalmente se torna quase que inviável não não a não ser que tenha uma definição prévia sobre isso e que em tese a própria legislação já define que tem que ser em títulos públicos então a questão não é a minha questão é que ela me disse que a lei já está prevendo audiência pública não precisa ter previsão legal em lei nenhuma sim a comissão se reúne delibera e faz audiência pública até porque depois que a lei é feita se o deputado presidente da comissão específica não ficar lendo todas as leis ele não sabe nem quantas audiências ele vai fazer então eu não acho eu não acho que a audiência pública é uma sistemática que o parlamento adota e faz quando quiser sobre o tema que quiser mas o que eu estou querendo escutar é se caberia uma análise prévia do tribunal pois não já deputado bom dia bom dia a todos eu entendo apesar de eu não ter aqui a procuração para falar pelo tribunal sim mas o entendimento minha opinião como técnico do tribunal é que nesse caso o controle que o tribunal exerceria que seria um controle a posteriori ficaria comprometido se o tribunal participasse da elaboração ou da destinação das aplicações que a gente está a tratar se não me engano das das aplicações financeiras então eu vejo que a participação do tribunal pode comprometer a sua própria função de controle a posteriori olha só eu previamente também concordo consigo mas como não é esse o entendimento do tribunal em relação aos editais por isso que eu lhe fiz editais de licitação acho que o tribunal a excelência do tribunal é o controle externo é o controle externo daquilo que já aconteceu daquilo que ainda não aconteceu você não pode contra controle prévio pensou se o tribunal fosse um órgão de controle prévio qualquer drama que tivesse em um determinado assunto o tribunal era corresponsável avalizou é porque no caso dos editais ele pode estar cheio de vícios ali que comprometem a própria contratação então para evitar a dano ao horário eu não vou discutir Jefferson quem faz o controle interno da juridicidade é a procuradoria geral do estado não é o tribunal de contas mas aí não está fora do tema eu só queria saber se porque eu tenho essa dúvida se caberia ou não porque a gente vai ter que sugerir aqui a CCJ e ao presidente após a audiência pública o que a gente faz com as emendas então só quero fundamentar melhor só isso por favor não se me perdoe só para recordar já que tocou no assunto é um parecer que se tornou um parecer normativo e vossa excelência lembra bem porque era vice-governador do estado nessa altura o governador Marcelo Alencar de um parecer do hoje ministro do STF Barroso Barroso procurador do estado que ficou muito marcado depois acabou se perdendo na realidade o tribunal de contas teve ganho no STF mas que mas o parecer é brilhante a meu juízo que ele fala do problema da interferência de um poder sobre o outro que poderia que é exatamente o que foi colocado aqui então me fez lembrar aqui nessa época né deputado que foi uma discussão muito grande que era a deliberação 95 do tribunal de contas que obrigava o tribunal é porque ali 8666 tem uma previsão mas obrigava o poder executivo os ordenadores a submeter previamente todos os editais de concorrência e foi essa discussão que surgiu nesse parecer da lávra do hoje ministro mas o Jefferson a gente só trouxe essa pauta porque eu consubstancio o teu ponto de vista eu acho que não cabe submissão prévia nenhuma por favor Nelson vamos lá modificativa 08 a gente também é a questão da parceria entre entes públicos e aí a correlação disso com o artigo primeiro da rentabilidade de longo prazo então a gente entende que parcerias entre entes públicos não tem sentido ter rentabilidade então eu acho que é só melhorar a redação esse é da deputada Renata Souza da deputada Dani Monteiro e do deputado Flávio Serafini modificativa 09 também das deputadas Renata Souza Dani Monteiro e do deputado Flávio Serafini fala assim bancada do PSOL bancada do PSOL mas acho que está faltando ainda aqui mas enfim é bancada do PSOL mesmo porque o que estaria faltando ele é o marco que foi PSB a bancada do PSOL não e a Mônica também mas está aí querido a Mônica que não está na verdade você tem razão faltou a Mônica o Francisco é três quartos da bancada do PSOL então que fala que os recursos financeiros do Fundo Garantidor novamente parcerias entre entes públicos desde que rentáveis a longo prazo e novamente a questão da rentabilidade a nosso juízo não cabe entre entes públicos então é só melhorar a redação também ou rejeitar porque já tem outras modificativas lá e a 10 então também da da deputada Renata Sousa da bancada do PSOL de três quartos da bancada do PSOL trata dos rendimentos fundos entidos e tal desde que aprovado pelo colégio técnico específico a ser indicado pelo conselho gestor e a nosso juízo também é o mesmo problema que nós falamos aqui antes das audiências prévias isso pode inviabilizar a operacionalidade e na 11 nada contra que é a supressão do artigo terceiro que é o que eu tinha falado já antes com essa a gente concorda de que é o rendimento financeiro ser destinado ao custeio da previdência nosso juízo deveria esses rendimentos ficarem no próprio fundo soberano e eventualmente numa necessidade de equilíbrio fiscal esse fundo ser utilizado já que há previsão no artigo primeiro do fundo cinco itens do que é o princípio da própria lei que estabelece que o fundo ele é para suprir é um colchão para suprir as necessidades do estado nesses determinados momentos era isso deputado tem duas gertentes eu te agradeço o Nelson concorda com a emenda supressiva 3 a bancada de 3 quartos do PSOL eu acho que para acatar a redação dada pela CCJ eu acho que isso visa dar um caráter social também ao projeto não poderia ser do plano previdenciário teria que ser no plano financeiro o plano previdenciário não faz o mesmo no menor sentido porque está em azul está em vermelho é o financeiro no menor sentido essas emendas às vezes da CCJ que saem em cima da hora elas às vezes dificultam porque não passa pelo crivo do debate quando a emenda é de plenário mas quem se escreve para falar obrigado Nelson se ninguém se escreve eu convido deputado só para ratificar o secretário Nelson já falou tudo como sempre falou muito bem mas só para a título de informação realmente o plano previdenciário ele já tem um saldo de 2.6 bilhões até o momento então concordo quando o senhor diz que de fato se fosse para o plano financeiro faria mais sentido e a solução que o Nelson deu de manter no fundo e caso seja necessário em algum momento seja utilizado realmente de fato parece ser a melhor solução acho que o Nelson chegou a pontuar a questão da modificativa 7 também sobre previamente realização de investimentos O Lília no fundo no fundo esse é um aspecto político do projeto meramente político porque o fundo financeiro se há de convir que hoje o Rio Previdência no seu fundo financeiro está capitalizando porque está com uma alta do barril deixou antes e ontem a 120 dólares o barril mas é de uma zonalidade absurda essa é a exceção não é a regra e pela lei do Rio Previdência sempre que os recursos das contribuições individuais e patronais e o dinheiro do ROE de participação especial que é 85% aproximadamente de tudo que se é regada não der entre o que? 0,0 entre a fonte de tesouro então se tiver no tesouro e precisar lá vai ter que cobrir mesmo então é um efeito meramente político e para ser um efeito meramente político evidentemente só pode ser no financeiro não pode ser no previdenciário você vê que no texto original do projeto de lei no texto original acho que já estava dessa forma no previdenciário eu pensei que no texto original estava só falando mas então já vem com a deficiência do texto do texto original é isso perfeito acabou ali só isso então vou aqui registrando a presença da FAPERJ aqui do Gerson Lima pois não Gerson então queria fazer dois comentários bem rápidos um na verdade eu havia recebido as emendas e estava quando a gente falava de rentabilidade a longo prazo eu enxergava necessidade ali de uma regulamentação quanto a que seria rentável que seria a longo prazo e também me filia a opinião do Nelson Rocha com relação a quando a parceria se der entre entes públicos não há de se falar em rentabilidade nesse caso mas aí agora conversando com a sua assessoria me informou que houve uma mudança na redação e o que era parágrafo primeiro o ato se tornou parágrafo primeiro quinto e o senhor previu a necessidade da regulamentação exatamente esse seria o primeiro comentário e o segundo quanto ao artigo o segundo que prevê que os rendimentos provenientes de aplicação financeira do próprio fundo e aí vem discriminando em título de investimento a longo prazo serão receitas do próprio fundo só que isso já já estava sendo previsto pelo pelo inciso 5 quando ele diz que os rendimentos provenientes de aplicação do próprio fundo compõem as receitas do fundo então assim eu não entendi essa necessidade de delimitar no inciso seguinte porque o todo qualquer tipo de aplicação financeira sem rendimento já seria a composição de receita do próprio fundo Jefferson olha só tecnicamente você está correto eu consigo entender a cabeça do político que faz o projeto de lei é para dar um caráter não só de investimento estruturante mas também dar um caráter social para financiar aquilo que está quebrado mas eu acho e aí é uma discussão que a gente vai travar com o presidente e não haveria necessidade como você e o Nelson estão sugerindo aí bastaria acatar a emenda supressiva mas se a maioria assim o desejar isso vai ter que suplementar que diz que o dinheiro é do fundo então vai ser um artigo novo iria para o sistema aí especificamente financeiro não previdenciário mas eu acho que é dispensável o dinheiro bom do fundo previdenciário até hoje não está regulamentado que eu falei aqui que a gente pretende regulamentar é o imposto de renda do funcionário público esse que é bom é aderente eu sei eu dizer assim eu desconto muito de imposto de renda porque estou subsidiando a minha própria aposentadoria em princípio meio e fim alguém mais escrito desenvolvimento econômico quer fazer uso da palavra deputado bom dia deputado Luiz Paulo bom dia deputado Bruno Dallari diante da exposição do nosso secretário Nelson Rocha não gostaria de fazer outras colocações anunciando aqui o presidente da Farper Gerson eu estou deixando ele pelo final para ele ouvir um pouco né porque acabou de chegar tem alguém a mesa que deseja fazer uso da palavra Cristina Henrique Henrique Belo senhor presidente só só antes do Henrique falar só para tirar uma dúvida aqui que a gente chegou atrasado pegou meio o bonde andando em relação a questão do Rio Previdência não seria necessário se caso a gente ande não com a supressão do artigo mas um cálculo autarial para poder a gente saber como é que vai ser esse equilíbrio desse fundo para os próximos anos até para se for a gente aprovar ou não a emenda porque a grande grande discussão em relação ao fundo o senhor é mestre nisso sabe que o fundo o fundo do Rio Previdência né sempre foi usado nos anos passados aí como caixa do tesouro inclusive descapitalizando o próprio fundo fazendo todo esse desequilíbrio então eu até compreendo a preocupação do legislador em querer destinar né alguma coisa para o fundo mas a gente não tem e aí é para a gente discutir mesmo é uma previsão da questão do equilíbrio financeiro desse fundo como é que você está dando porque a gente sabe que a questão do Jotts é muito sazonal né sempre foi um problema para o fundo só para colocar essa discussão para ver se há necessidade de um acompanhamento desse cálculo para ver como é que vai ser isso até para ter mais segurança na aprovação ou não dessa emenda deputado eu abri a reunião exatamente falando sobre isso né que pela lei 6.338 2012 a gente fez a segregação dos fundos criamos dois fundos o fundo previdenciário que era seria utilizado só e somente para os novos concursados a partir de 2013 e o fundo financeiro para aqueles todos que já estavam no Rio Previdência e naquele momento como anualmente se faz o cálculo atuarial o não analisei as contas ainda de 2023 que acabaram de ter o parecer prévio pela aprovação do TCE mas eu ainda não tive oportunidade de analisá-los mas seguramente lá veio o cálculo atuarial seguramente veio e você vai verificar que o fundo financeiro financeiro é um vermelho brutal que não dá nem para a gente decorar um número mas dá para mais ou menos decorar o ano ele vai se equilibrar em torno de 2054 quando a grande maioria dos inativos e pensionistas usando a linguagem popular tiverem tocado para subir inclusive esse que vos fala a Isabel não porque vai ficar aqui para sempre bom então estou te dizendo tem 30 anos de vermelho pela frente e um vermelho brutal e esse cálculo atuarial e isso eu já verifiquei ontem ele vai ter que você passar um pente fino nele porque função da covid que ainda persiste o IBGE ainda não fez isso mas vai fazer vai recalcular a idade esperada de vida que vai diminuir uns dois anos e a peculiaridade o Liliane você que foi do regime a peculiaridade do nosso sistema previdenciário como nós já segregamos desde 2013 a gente foge da média do Brasil o nosso sistema financeiro é muito velho e a covid atingiu em cheio porque senão você vai me dizer assim mas a covid matou inativo matou pensionista mas matou ativo também mas no nosso especificamente matou muito mais inativo e pensionista então ele vai ter ali é triste um balanço para diminuir um pouquinho mas mesmo assim se não for 2054 talvez caia para 2052 enquanto o fundo o fundo previdenciário deputado ele está num glorioso azul porque só tem gente jovem concursada depois de 2013 e não tanta gente assim e o número de aposentados que existe lá é insignificante então ele está no azul a Liliane acabou de dar um número de 1 bilhão e 200 esse é então esses números já existem e não dá para fazer cálculo da rentabilidade porque a gente não sabe nem que título é que vai ser comprado então 1 bilhão e 200 2.6 eu errei não foi 1.6 2.6 de azul então não dá para saber que rentabilidade é e a gente ainda mais está travando uma discussão de que de uma rentabilidade possível que para a massa devedora do fundo financeiro não tem significância imagine que com o super recorde de arrecadação de ROE de PE que nós vamos ter a gente vai comparar com a previsão do orçamento o fundo soberano ganha aí mais uns 30% ganha uns 3 bilhões com os dois mais ou menos que já tinha 5 5 bilhões a longo prazo a rentabilidade não é algo em títulos públicos por exemplo letra do tesouro não vai ser algo tão estupendo assim então eu vejo isso mais como sabe uma vertente política do projeto do que significância na praticidade numérica perfeito nada como consultar a enciclopédia do parlamento tomara que eu fosse a enciclopédia mas a enciclopédia é morte eu ainda estou vivo por favor mas por favor doutor Henrique Bela eu estou brincando é que o senhor é meu amigo boa tarde senhores deputados boa tarde a todos bom a gente primeiramente indica que a gente concorda plenamente com as colocações do doutor Nelson de cada uma das aditivas e modificativas e a gente gostaria de destacar algumas a primeira delas aditiva número 6 a gente concorda que esse parágrafo primeiro B restringiria muito a questão de aplicação das parcerias público-privadas por exemplo até o próprio a própria lei complementar 200 ela cita investimentos em mobilidade e esse parágrafo já tira parte de transporte não coloca então é uma restrição que a gente acha que seria prejudicial a segunda delas é a modificativa número 8 que no nosso entendimento retirou a parte PPP e manteve só a parte de parcerias entre entes públicos que também mas é uma emenda querido política sim quando eu falei que é da bancada pessoal com todo o respeito que eu tenho na concepção ideológica eles estão corretos só querem parceria entre públicos então eles estão eliminando a parceria com o privado tem que ter a visão também de porque que foi a emenda certo e a próxima é a modificativa número 9 que na verdade está alterando a lei estadual 5068 de 2007 incluindo aqui indicando que os recursos do FGP que é o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas poderão ser destinados a realização de parcerias público-privadas e parcerias entre entes públicos desde que rentáveis a longo prazo e cumpram as finalidades dispostas no artigo 4 essa modificativa não nos parece muito adequada porque o FGP ele é destinado a a garantir a a obrigação pecuniária do Estado para a realização da da PPP existe um outro fundo que é o Fundo Fluminense de Parcerias estabelecido na lei 6089 de 2011 não nos parece adequado também alterar a a lei 5068 do FGP a não ser que seja para possibilitar a destinação dos recursos do Fundo Soberano para o FGP que na lei 5068 não consta entre as fontes de receita desse fundo até porque a concepção desse projeto é garantir recurso do Fundo Soberano para se fazer parceria público-privada então seria uma outra fonte de recurso que é a primeira está tratada na lei de parceria público-privada e a segunda seria do Fundo Soberano se você remeter a primeira é melhor votar contra a lei porque você não precisa se afalou porque o objetivo disso é a inclusão da parceria público-privada está entendido Henrique quer falar não a gente até aceitaria essa redação como subemenda como o que uma subemenda os recursos do Fundo Soberano é questão de redação os recursos do Fundo Soberano poderão ser destinados a realização do fundo garantidor de parcerias público-privadas alguma coisa nessa linha não com parcerias entre públicos porque a 5068 é específica para a PPP então seria alguma coisa nessa linha está bem mas olha só é que eu acho que o artigo 1A que virou parágrafo 5º já deu a destinação os recursos do Fundo Soberano poderão ser destinados a realização de parcerias públicas-privadas o restante sai na regulamentação ah está certo entendeu eu ao contrário quando a gente tenta às vezes tecnicamente é sempre bom fazer agrado ao deputado tentar aprovar com sub-emenda etc etc mas a gente tem que dar uma volta tão grande às vezes é melhor rejeitar mas eu agradeço a outra é a modificativa número 10 também concordando com o doutor Jefferson do TCE é que ele cita rendimentos provenientes no inciso 5º se não me engano ele já fala que os rendimentos provenientes e aplicações do próprio fundo serão recursos do Fundo Soberano e o artigo segundo ele na verdade repete que os rendimentos provenientes da aplicação do fundo em títulos de investimento de longo prazo preferencialmente em títulos públicos deveriam passar por um colegiado técnico específico então assim no próprio inciso 4º inciso 5º do artigo segundo da LC200 já fala isso não entendemos muito bem porque restringir nesse inciso 6º e por fim a gente está de acordo com a supressiva número 11 também até por conta talvez de uma dificuldade de você separar a rentabilidade da aplicação depois no retorno da PPP deixa eu só explicar uma coisa para vocês seguinte que muitas vezes a comissão de construção e justiça acolhe uma emenda com subemenda aí o cara toma um susto a emenda fala assim é o fundo está em vermelho essa é a emenda a subemenda diz assim o poder executivo regulamentará esse fundo de maneira clara precisa e transparente não tem nenhuma coisa a ver com a única palavra comum é fundo é quando você acatou com subemenda o dono da emenda da bancada não pode destacar porque quando você destaca em plenário automaticamente você pede verificação de votação aí a votação é nominal então às vezes a presidência o presidente da CCJ que jamais é um deputado que não saiba dessas manhas bota subemenda então que a rigor a rigor é muito melhor e para limpar é emenda supressiva mas aí tem direito ao destaque eu fiquei aqui sem poder destacar há três anos porque minha bancada só tinha um agora eu posso destacar à vontade enfim mas só para dar uma explicação para quem não vive a técnica legislativa às vezes não entende essas sutilezas porque a verificação de votação se muita gente a assembleia a rigor não tem quase nenhum problema de quórum uma das casas que dá quórum com maior facilidade mas se o projeto de lei está ficando lá no final da pauta em período pré-eleitoral e você olhar para o plenário no final do expediente com todo respeito ao meu companheiro deputado Bruno da UAR vão ser sempre quase os mesmos que estão lá e não dá córreo mesmo assim não dá córreo então é um pouco isso a verificação vai esvaziando esvaziando córreo esvaziando mas acho que a gente deve pedir verificação sempre quando é uma questão fundamental e a questão fundamental muitas vezes é fundamental para a bancada e não de uma maneira mais geral dadas as explicações agradeço suas intervenções doutora Priscila se inscreveu bom dia deputado bom dia deputado Bruno bom dia a todos na realidade era para complementar ali que a colega da Gerio estava dizendo deputado se não fosse para rejeitar a emenda para corrigir a redação mas o senhor já deu a solução a melhor solução obrigada o Gabi eu não anotei a sugestão você anotou bom doutor Gerson representando aqui a nossa FAPERJ bem boa tarde né deputado Luiz Paulo deputado Bruno da UAR pedi desculpa eu estava no outro compromisso já vou ter que sair para o outro inclusive com o nosso presidente da LES dizer só enfim dizer que eu vejo esse o fundo com um grande entusiasmo eu acho que alguns lugares que eu conheço Dubai por exemplo pode não ser exemplo para muitas coisas mas na área da inovação eles estão fazendo uma revolução levando inclusive a parte de inovação de universidades americanas no ponto da pesquisa né o deputado Luiz Paulo sabe que a FAPERJ está muito bem contemplada até com a própria lei né com a constituição do estado que destina 2% da arrecadação líquida mas a maior preocupação é que o executivo cumpra né tem cumprido né cumpriu ano passado nos últimos minutos do segundo tempo é é está cumprindo porque eu entrei lá no TJ exatamente eu entrei lá no TJ e ganhei lá queriam te levar na mão grande 30% está reconstituindo esses 30% agora estou atrás desses 30% que ficaram para trás mas de qualquer maneira sempre agradecendo muito mas eu diria que eu vejo né a questão da da inovação é o outro lado até com parcerias que a gente tem feito com a AG Rio é a gente precisa ter esse fundo né poderá garantir um salto para uma maior industrialização do estado em algumas áreas que tem sido identificado só para mencionar uma por exemplo complexo industrial da saúde né nós temos pelo menos dois projetos de vacina na ponta aí que a gente não consegue né as universidades fizeram tudo o próprio Instituto Real do Cruz mas precisa ter o lado empresarial disposto a correr risco né a gente tem um edital da FAPERJ com a AG Rio que inclui tanto recurso não reembolsável como recurso de crédito então eu acho que isso vai trazer mais emprego para os nossos doutores né o estado reforma em torno em torno de 3 mil doutores eles não vão encontrar emprego na academia então se eles não forem bem utilizados a gente está tendo uma diáspora que estão indo para lugares né principalmente países envolvidos algumas vezes até para São Paulo então só registrar aqui o meu grande entusiasmo eu tenho certeza que né o secretário aqui já fez todas as sugestões o pessoal também aí da da AG Rio e tudo do desenvolvimento eu acho que enfim o estado a gente sabe que a gente não vai ficar em óleo e gás a gente tem que aproveitar essa janela que é relativamente curta né e olhar aí para os nossos filhos netos bisnetos etc então parabéns deputado e mais uma vez agradecer né eu sempre menciono quando falo da da FAPERJ menciono o o o o parlamento né a importância do parlamento no estado do Rio de Janeiro Brasil no momento tem duas agências estaduais funcionando a FAPERJ que sempre funcionou e a FAPERJ está funcionando é mas a gente quer que não seja um soluço né acho que sempre foi a luta do deputado Luiz Paulo então mais uma vez obrigado e parabenizar a todos eu agradeço né já fizemos aqui audiência pública até também projeto de iniciativa do deputado André Ciliano tem um novo nicho aí né o nosso Bruno Dauari é um profundo defensor que são a gente fazer esse estado ser produtor de fertilizante né é um o nosso o nosso grande desafio também uma demanda mundial e nossa também do nosso país deputado se me der uma parte estamos lançando ia ser hoje mas eu tive que esperar o jurídico vai ser na segunda-feira um edital que envolve apoio tanto para as universidades estudos de pesquisa mas também preso claro um apoio relativamente pequeno de 40 milhões mas em todas as áreas um edital da do setor agro e o fertilizante é uma das prioridades esse não é em parceria mas a gente quer que esses editais mais científicos sejam articulados com o setor produtivo obrigado Gerson desculpe chamá-lo de Gerson registrando aqui a chegada do nosso Mauro Osório chefe da nossa assessoria fiscal eu sempre tive uma questão de conversar com os presidentes da FAPERJ e jamais conversei contigo mas cada vez eu estou mais convicto a FAPERJ é a grande instituição para incrementar a pesquisa no nosso estado incrementar inclusive patrocinando as pesquisas que seja as pesquisas na área acadêmica que seja nas parcerias públicos e privadas ou até mesmo em outros segmentos mas eu acho que esse incremento a pesquisa devia ser norteado viu Nelson por um plano estratégico de desenvolvimento econômico social porque as vezes você pega lá o rol de tudo aquilo que está sendo patrocinado você vê pesquisas acadêmicas por exemplo na área de doutorado que não diz respeito a nossa realidade econômico social até pode ter porque no fundo está prestando uma colaboração a ciência mas o foco devia ser as nossas estratégias de desenvolvimento é claro que o que eu vou dizer aqui tem muitos que não vão gostar mas eu vi no mundo socialista tanto na época das uniões da república socialista soviética como na China atual grande incremento incentivo para você entrar na faculdade depois fazer mestrado doutorado posterior e etc nas áreas que eles definem como prioridade eu quero dizer assim ah não eu eu quero me aprofundar assim um acadêmico imaginemos na área de pesquisa literária sobre a literatura inglesa é bom é bom mas não é vai em frente mas vai por teus modos e meios então é um pouco sabe a própria Alemanha também tem um pouco um pouco isso então é só complementar aqui aproveitando eu vou pedir desculpa aqui logo aproveitando a tua presença obrigado antes de passar aqui ao nosso Bruno Dauari para fazer um encerramento já que eu fiz a abertura eu pergunto também ao Mauro Osório se é que fazer uso da palavra para me encerrar então por favor é só pegar o microfone senta aqui Mauro senta aqui pega esse microfone Mauro se quiser pode sentar até no meu lugar ainda bem imagine se tivesse se não não sentar imagine se tivesse se ele tivesse voto não sentava não desculpa aí o atraso vendo algumas coisas a gente vai estar lá com o presidente também amanhã discutindo inclusive o fundo sabegano lá em Friburgo mas só saudar aí acho que é importante nosso presidente da FAPESP ainda está aí eu acho que mesmo a FAPESP viu Luiz Paulo tem uma linha de pesquisa regional acho que mais organizada não estou acompanhando a partir da gestão do Gerson mas eu acho que a gente precisa de um sistema regional de inovação e muito foco na questão regional e uma vez eu vi um programa que era Pensa Rio da FAPESP e um dos grupos que ganhou Gerson era para pensar Sul Sul África América Latina então isso é no máximo pensa no Rio não é Pensa Rio a gente sabe a força da academia que a academia tem no Rio de Janeiro tem que ter projeto de balcão tem que ter pesquisa pura mas como colocou o Luiz Paulo precisa ampliar a reflexão sobre o Estado eu não sei se ainda está em tempo mas uma preocupação que eu tenho deputado Luiz Paulo deputado Bruno é porque que o Fundo Soberano e com toda a vênia da Secretaria de Desenvolvimento deve ser presidido pela Secretaria de Desenvolvimento quer dizer eu acho que vai ser presidido pela Secretaria de Planejamento inclusive pela estrutura pública que ela tem e o Fundo Soberano não é só para a questão do desenvolvimento econômico é para a questão do desenvolvimento do Estado e inicialmente até uma das propostas era essa enfim acabou ficando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nada contra mas do meu ponto de vista eu desconfio que talvez ficar no planejamento fosse uma decisão melhor bom eu fui voto vencido e não estou querendo fazer média com o Nelson porque ele não era o secretário de Planejamento na época o secretário de Planejamento quando a gente discutiu essa questão era o nosso CEO é bonito isso CEO o Zamit mas a política determinou que fosse desenvolvimento econômico e também tudo é possível porque também a gente vive em gestões que volta e meia acham que pode extinguir a Secretaria de Planejamento vide que a União não tem Ministério de Planejamento e a União não tem Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social então cada Estado vai para um lado e a União vai para o outro então a anarquia começando já na União e não é de hoje também não só para pensar que não é uma crítica só nos dias de hoje mas isso o tempo quando as coisas começarem a acontecer também ajusta para ver se está certo ou não eu só queria antes de passar para o Bruno fazer o encerramento solicitar o doutor Henrique Belo porque uma audiência pública ela não tem não tem caráter deliberativo a gente sintetiza o resultado da audiência encaminha para procurador para comissão de Constituição e Justiça e encaminha para a presidência e depois o pledado de forma soberana decide muitas vezes a gente propõe algumas coisas na audiência pública que são rejeitadas mas eu queria que vossa senhoria nos encaminhasse se possível até amanhã a sugestão de emenda modificativa por escrito que é melhor do que como eu não anotei do que ela ficar interpretando e o senhor vai perder ou ganhar cinco minutos fazendo isso então vou passar ninguém quer mais fazer uso da palavra então vou passar aqui agradecendo a presença de todas e todos a palavra ao nosso deputado Bruno Dauari por fazer o encerramento deputado Luiz Paulo demais autoridades aqui presentes agradecer a oportunidade de participar dessa audiência pública importante e chegou aquele momento que eu mais gosto de fazer deputado Luiz Paulo nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão muito obrigado lastimo eu mais gosto do que eu mais gosto do que eu mais gosto Legenda por Sônia Ruberti